É muita cara de pau mesmo, né? A Unimed e a ANS se aliaram para chamar de mentirosos, eu e todos vocês que fizeram denúncias. Foi um dia de vergonha para uma agência reguladora que não tem regulado muita coisa, mas tenha trabalhado diariamente para justificar os abusos do setor. A Unimed Nacional respondeu dizendo o seguinte, que foram cancelados no período 2.484 contratos coletivos, que desses contratos coletivos estavam vinculados 7.633 beneficiários, e entre esses 7.633 beneficiários, 83 se referiam a beneficiários aglificados com terra. O que esse senhor não explica é que a gente não estava falando só de autistas, eu estava falando de autistas, crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes raras, uma mãe com endometriose, um pai com linfoma. O que esse senhor omite é que quando ele cancela o plano de uma pessoa com deficiência, ele também está cancelando o plano daquela família inteira. Quer dizer que além desse autista, a mãe, a irmã, o pai, todos perdem a cobertura. De repente, esses 85 autistas viram 250. Mas não são só 85. O meu gabinete recebeu 128 denúncias de cancelamentos da Unimed de pessoas com deficiência, e são mais do que 85 autistas. Aí fica a pergunta, por que a ANS mentiu em nome da Unimed? E a gente certamente não tem acesso a todos os atingidos. A gente com certeza só recebeu denúncias de quem acompanha as minhas redes sociais. Talvez se o presidente da ANS, o senhor Paulo Rebello, que pediu para participar da nossa audiência pública e depois cancelou a participação menos de uma hora antes dela começar, se ele estivesse vindo, ele teria ouvido as histórias das famílias. E ele saberia de quantas famílias a gente está falando. As famílias merecem um pedido de perdão e ter também os seus direitos respeitados. O governo federal precisa agir.